As atitudes do Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro, elas estão cada vez mais nos envergonhando internacionalmente. Isso não é nada bom, mesmo para você que acha que o Bolsonaro está fazendo certo, tentando dar as mitadas dele internacionalmente, isso não é bom para a nossa reputação. Não é bom para a forma como o Brasil é visto no exterior, não é bom nem mesmo para você que vai viajar para o exterior, você que apoia Bolsonaro, os apoiadores de Bolsonaro geralmente são de classes mais altas, que tem condições de viajar para o exterior, não é bom nem para você, porque nós ficamos mal vistos. O presidente é o principal representante do povo, ele é o rosto do povo. Quando alguém olha para o Brasil, pensa logo no seu presidente. Então quando nós temos um presidente com as ações de Bolsonaro, nós somos muito mal vistos, porque são ações deselegantes, são ações que acabam quebrando protocolos e liturgias de cargo e acabam fazendo um grande papelão, um vexame internacional. E eu estou dizendo isso porque uma TV francesa divulgou hoje uma conversa mais ou menos de bastidores, uma conversa informal entre o Emmanuel Macron, presidente da França, o Pinheira, presidente do Chile, que é um aliado de Bolsonaro, e também a chanceler Angela Merkel da Alemanha. Vou deixar o link aqui na descrição para que você possa ver. Nessa fala, o Macron parece muito perplexo com o presidente Bolsonaro. Ele está falando e criticando muito o Bolsonaro, as ações de Bolsonaro, a forma de o Bolsonaro se comportar. E um dos exemplos que o Macron fala para o Pinheira, foi aquele episódio surreal do Bolsonaro de ter desmarcado o encontro que ele teria com o representante do Estado francês. Ele desmarcou para cortar o cabelo e depois acabou filmando, fazendo uma live enquanto ele estava cortando o cabelo, enquanto ele deveria estar tendo uma reunião, deveria estar em uma reunião com o representante do Estado francês. Isso pegou muito mal na comunidade internacional, o Macron comentou isso com a Angela Merkel e também com o Pinheira, descreveu em detalhes a situação, você vai ver o vídeo, o link do vídeo está aqui embaixo, e ele disse que essa não é uma atitude de um presidente e, de fato, essa não é a atitude de um presidente. Bolsonaro, ele não tem muito respeito pela liturgia do cargo e nós já sabemos por que ele faz isso. Mas se você chegou recentemente aqui no canal do professor Leonardo, se você acabou vendo esse vídeo pela primeira vez, saiba que Bolsonaro tem essas atitudes para destruir tudo. O que ele quer mesmo é destruir os cargos, destruir as instituições, destruir as organizações. E quando eu falo de destruir, não é destruir em termos físicos. O que ele quer é destruir a credibilidade dessas instituições para que ele possa ser a única figura hegemônica, a única figura que ainda tem algum tipo de credibilidade perante a nação brasileira, para que ele possa ser reeleito em 2022. E é por isso que, aliada a essa destruição que está sendo promovida por Bolsonaro, nós começamos a ter uma apropriação de símbolos nacionais por parte do bolsonarismo. As cores que são associadas ao bolsonarismo são verde e amarelo, cores da bandeira nacional. A própria bandeira nacional foi apropriada por Bolsonaro. A Amazônia começa a ser apropriada por Bolsonaro. Porque quando você começa a ter símbolos nacionais muito atrelados à figura de uma pessoa, essa pessoa começa a ficar muito identificada com a nação. E como Bolsonaro está destruindo as instituições, está destruindo a reputação das instituições, ele, ao mesmo tempo, se fortalece quando ele se apropria desses símbolos culturais, desses símbolos nacionais. E, é claro, isso é uma estratégia para ele se manter no poder em 2022. E é também dessa forma que ele tenta desconstruir esse tipo de liturgia, esse tipo de relações internacionais. Porque o que ele quer internacionalmente é justamente o conflito. Nós já tentamos explicar aqui no canal várias vezes a relação de Bolsonaro com Macron, os motivos que fazem Bolsonaro ter essas atitudes com Macron, esse antagonismo com Macron é explicado. Eu vou deixar o link aqui na descrição para que também você possa ver esse vídeo, entenda a lógica Macron e Bolsonaro. É muito importante que você acabe também entendendo, porque o que Bolsonaro quer é levar essa política de conflito para um ambiente externo. Ele se promoveu muito dentro do nosso país, tendo conflito com Jean Wyllys, Maria do Rosário, Kit Gay, conflitando a Rede Globo, e agora ele quer levar isso para um outro patamar. Ele quer levar isso também com política externa. E vamos ver se vai dar certo. Muitas empresas já começam a boicotar o Brasil. Uma empresa americana de roupas, agora me fugiu o nome, infelizmente, deixou de comprar couro no Brasil por conta do desmatamento na Amazônia, por conta das queimadas na Amazônia. E assim nós vamos levando, assim nós vamos tendo continuidade nessa política externa de Bolsonaro. Mas você acha que o Brasil está menor internacionalmente? Você acha que a postura de Bolsonaro é correta? E deixa aqui nos comentários por que você acha que Bolsonaro tem esse tipo de postura como presidente da República. A sua percepção é muito importante porque me ajuda a ter análises aqui cada vez melhores, cada vez mais embasadas, com pontos de vista diferentes. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com os amigos e também me siga no Twitter, arroba Profileo Oficial. Então, vamos lá.